Pakoma Massage É uma técnica de alongamentos onde utilizamos um tecido de algodão. É uma técnica do norte da Tailândia. Indicada para dores, tensões e incômodos musculares. Excelente para clientes que aguentam menos pressões ou partes do corpo sem movimento. Indicado também para clientes com idade mais avançada, proporcionando um pouco mais de mobilidade e movimentos em certas regiões do corpo, com menor flexibilidade e limitações decorrentes da idade. Devemos conscientizar nossos clientes da importância de realizarem mais movimentos, mais alongamentos e desta forma, viverem uma vida mais saudável. Movimento é vida. Movimento é medicina.